Imagine um sentimento muito especial Que você traz dentro do seu peito Imagine um mais profundo prazer Que revela no rosto um brilho mais perfeito Imagine a mais linda paisagem natural Que encanta ao simples olhar Imagine um sentimento de profunda harmonia Você entre irmãos, em família Imagine a paz reinando em cada um Imagine emoção fluindo em santidade Imagine nosso corpo sendo restaurado Imagine então o grande paraíso Palavras são meras palavras Quando imagino no céu Palavras são meras palavras Pra descrever a presença de Deus O homem natural não vê O homem sem fé não consegue entender O mundo em meio à eternidade No amor do Senhor Esse lugar Foi Deus quem preparou Tão esperado É pra lá que eu vou Palavras são meras palavras Quando imagino no céu Palavras são meras palavras Palavras são meras palavras Pra descrever a presença de Deus O homem natural não vê O homem sem fé não consegue entender O mundo em meio à eternidade O mundo em meio à eternidade No amor do Senhor Esse lugar Foi Deus quem preparou Tão esperado É pra lá que eu vou Esse lugar Foi Deus quem preparou Tão esperado É pra lá que eu vou Esse lugar Esse lugar Esse lugar Foi Deus quem preparou Esse lugar Tão esperado Tão esperado Lugar É pra lá que eu vou Foi Deus quem preparou Foi Deus quem preparou Tão esperado Tão esperado Lugar É pra lá que eu vou Tão esperado Tão esperado É pra lá que eu conviver A CIDADE NO BRASIL